Boa noite FM um dia Vamos embora, o couro vai comer Agradecendo ao bom gosto geral aí FM um dia, a rádio da alegria, véi Galera do Michurão, tamo junto rapaziada, tudo nosso, véi Família com dor, tá com dor E pagode, véi, não é brincadeira não, hein, véi E não bagunço meu samba, não Não bagunço meu samba E não bagunço meu samba, não, Magui Isso pra mim, João, é profissão, negui E não bagunço meu samba, não Não bagunço meu samba E não bagunço meu samba, não, véi Alô, revelação Você que quer massagem nem toca na bola Você pede um gole e nem é de beber Você diz que manda e a massa ignora Geral tá ligado, legal de você Você tá voçando, mamar, cuidado, não vá Por aí Tem gente de olho no seu proceder Se liga no tom e canta pra subir Se julga sambista, dá boca pra fora Se julga poeta e nem sabe escrever Você quer brincar, brincadeira tem hora Geral tá ligado, legal de você Você tá voçando, mamar, cuidado, não vá Por aí, não, não Tem gente de olho no seu proceder Se liga no tom e canta pra subir Quem sambar sabe o quanto é bom Mas pra samba tem que saber Quer bagunçar, quer bagunçar Tem muita ainda que aprender Se liga no tom e canta pra subir Se liga no tom e canta pra subir Quem sambar tem que saber Quer bagunçar, quer bagunçar Tem muita ainda que aprender Alô, Fabiano Alô, Fabiano Alô, Fabi Vamos embora Você quer massagem, vem tocar na bola Você perde um óleo e nem é de beber Você diz que manda e a massa ignora Geral tá ligado, legal de você Você tá voçando, mamar, cuidado, não vá Por aí Tem gente de olho no seu proceder Se liga no tom e canta pra subir Se liga no tom e canta pra subir Se julga, são no piscina, tá pouca pra fora Se julga, poeta e nem sabe escrever Você quer brincar, brincadeira, tem hora Geral tá ligado, legal de você Você tá voçando, mamar, cuidado, não vá por aí Ah, tinha gente de olho no seu proceder Se liga no tomüşam, dá pra subir Quem samba sabe o quanto é bom Simbora, capulele, quem sabe o quanto é bom Alô, Leonardo, Alô, Léo, se viu sua volta, irmão Quem samba sabe o quanto é bom A pessoa tem o quanto é bom Quem sabe o quanto é bom Quem samba sabe o quanto é bom Bate palma que isso aqui é FM o dia, meu parceiro Quem é bagunçar Vem, simbora, vem que vem Quem sambar sabe o quanto é bom A rapaziada misturou, bom gosto, tá aí, tá maluco? Quem é bagunçar Eu sou rapaziada de verdade Vem, quem sambar sabe o quanto é bom Bate muita palma pro fundo de quintal, mulher Quem é bagunçar Simbora, Gacure Pegaram a Ginegão, vem Que não bagunça o meu sambarão Que não bagunça o meu sambarão JP Que não bagunça o meu sambarão Que não bagunça o meu sambarão FM o dia, vem Palma da mão, geral, geral Palma da mão, isso aqui é FM o dia Grupo Gacure, Barra do Piraí, vem E nosso amor não pode morrer Você tem que me perdoar Eu te juro, foi sem querer Eu não pedi pra te magoar Eu sei, no céu, quer barra Mas você tem que me perdoar Eu teimam, cara Quero consertar Eu sei, no céu, quer barra Mas você tem que me perdoar Eu teimam, cara Eu teimam, cara Eu teimam, cara Quero consertar Tá fazendo greve, tá fazendo greve E tá fazendo greve de amor Greve de amor, greve de amor Comigo Deixa eu ter um pouco de calor Pouco de calor, pouco de calor Eu teimam, cara 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 Alô André, vamos junto 5,5 Rodra de sonda da FM o dia Nosso amor não pode morrer Você tem que me perdoar Eu te juro, foi sem querer Eu não pedi pra te magoar Eu sei que é barra Mas você tem que me perdoar Eu teimam, cara Quero consertar Eu teimam, cara Mas você tem que me perdoar Eu teimam, cara Tá fazendo greve, tá fazendo greve Tá fazendo greve de amor Greve de amor, greve de amor Comigo Deixa eu ter um pouco de calor Pouco de calor, pouco de calor Contigo Greve de amor, greve de amor Greve de amor comigo Deixa eu ter um pouco de calor Pouco de calor Pouco de calor contigo Greve de amor Preve de amor Que eu ter um pouco de calor Pouco de calor Pouco de calor Pouco de calor contigo É firme o dia Arte da alegria Na moral Quem foi falar isso? Pouco de calor Pouco de calor Roda de samba da FM um dia Ela me disse que não quer saber de mim Ela me disse que não é só um monte de golfinho Ela me disse que cansou e já perdoou E já não dá mais ai ai Ela me disse que dessa vez não vai voltar Ela me disse pra não mais eu implorar Ela me disse que cansou e já perdoou E não dá mais voltar atrás Eu quero ouvir E o pior é que eu ainda te amo tanto Preciso aceitar a sua decisão E o pior é que eu ainda te amo tanto Preciso aceitar Eu vou sair, vou por aí Quem sabe assim apago você da lembrança Eu vou sair, vou por aí Me divertir Canta só pra beber na noite toda Quem tá em casa vai cantar com a gente Solta a voz assim ó Eu vou sair Solta a voz, fica vantagem Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair Alô maguinho Toca e sai, vamos embora Vamos embora assim Isso é cacurê meu querido Tá sudo ou não tá escutando, vamos embora Alô mito do samba Volta a voz, volta a redor Tamo junto, rapaziada Vamos embora E o 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 Nossa música de trabalho Bagunça privada Essa música aí É pra quem tem marido, mulher Tá afim de relaxar Vem assim É só fazer bagunça privada Bagunça Bagunça privada E bagunça Bagunça privada E bagunça Bagunça privada E bagunça Bagunça privada Vão-se embora, velho Minha mina viajou Sério? É verdade, velho E aí? Sair pro pagode do bom gosto não dá Bagulho é só fazer bagunça privada, velho São mais amiga pra cá, Bruninho Esconde o celular Mas é uma coisa, mulher fofoqueira Não entra não, hein? Tô querendo beber Tô querendo zoar Mas não tem um lugar Tenho que te chamar Minha dona não pode saber Minha dona, sei que vai brigar Se desculpe que eu saí Não vai querer me perdoar Não, não Não dá pra ir pra pagode Mas muito menos Vale o pão que sei que vai me queimar Se encontro com as amigas dela Eu sei que vai dar ruim Vão querer me entregar Por isso tô aqui em casa Pelo telefone Ligando pra você Já botei a picanha na brada Chama as amigas O couro vai comer Misturou, tá junto aí, ó Fala pra elas Que vai rolar uma baguncinha Que vai rolar uma besteirinha Mas a bagunça tem que ser privada Pra não cair no vinho Pra me adiantar Que vai rolar uma baguncinha Que vai rolar besteirinha Mas a bagunça tem que ser privada O tererê, seu maravé O truque da Cureia é firme um dia Um que bom Vem, tô querendo beber Tô querendo zoar Mas não tenho lugar Tenho que deixar pra minha dona Não pode saber Minha dona, sei que vai brigar Se escute que eu sair Não vai querer me perdoar Não, não Não dá pra ir pra pagode Muito menos, vale o pão Que sei que vai me queimar Se encontro com as amigas dela Eu sei que vai dar ruim Vão querer me entregar Por isso eu tô aqui em casa Pelo telefone Ligando pra você Já botei a picanha na brada Chama as amigas O couro vai comer Que vai rolar uma baguncinha Que vai rolar uma besteirinha Mas a bagunça tem que ser privada Pra não cair no ouvido da minha cara Que vai rolar uma baguncinha Que vai rolar uma besteirinha Mas a bagunça tem que ser privada E eu tô querendo beber Tô querendo zoar Mas não tem um lugar Tenho que deschavar Que bagunça Vem gajete FM o dia velho Que bagunça Que bagunça Prima Que bagunça 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 Bate palma É firme o dia Alegria que é radia Alegria geral Vamos simbora Você tá ouvindo? A banda de samba Vem E namorar aonde o sol se esconde E te dar um longo beijo doce Com sabor de mel Fruta De ponte Não há nada melhor Nessa vida Entre o céu e o mar Um horizonte Pra você e eu Nosso romance Vejo o outro lado Dessa fonte Teu olhar Me seduz Mas ainda Ando louco pra ficar Contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Pude te dizer Que tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Foi te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se está ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Eu prometo te dizer Que tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Foi te conhecer Foi te conhecer Só quero saber Se está ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Estou apaixonado É tudo que eu sempre quis E hoje o pagode vai na FMG até 4 da manhã Vão-se embora Vem que vem Eu tô solteiro Mas eu tô feliz Antes só que mal acompanhado Eu não gosto de papo furado Que começo errado Não pode dar certo Sem conquistar Elevando meu ego Mas no momento eu quero conquistar A mulherada tá soltada à pista Eu tô preparado pra rodopiar Tô preparado Tô preparado Eu tô Pronto pra rodopiar Pronto pra rodopiar É Pronto pra rodopiar Pronto pra rodopiar Pronto pra rodopiar Vem que vem que vem Tô preparado Tô preparado Tô preparada Eu tô E pronto pra rodopiar Tô preparado Tô preparado Eu tô Pronto pra rodopiar Lobado Vira aí Vamos juntos, vamos embora No balanço, bom gosteiro assim, ó Tô preparado, tô preparado Eu tô pronto pra rodopiar Tô preparado, tô preparado Eu tô Isso aqui é FM, o dia Pegada de vilão Tô preparado Pronto pra rodopiar Pronto pra rodopiar Pronto pra rodopiar Samba, samba, samba Vamos embora, sim Samba, 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 samba Pra as mulheres que vão plantar pagode assim Segunda, terça, quarta, quinta-feira No Naranjo Todo dia Roda de samba, tá essa, meu Deus É frequentado do pagode de segunda a sexta Não vou deixar você viver pra lá E pra cá Volta comigo, eu levo a vida de solteira Se tá me entendendo Tu não faz cara feia Se tá me querendo Eu não tô de bobeira Eu conheço a noite Já cansei de zoar Vou te dizer Você vai ter que escolher Porque sabe que comigo não vai dar pra ser A chuva vai ficar no seu lugar Não vê E já tá na hora de mudar E não vê Porque Sabe que comigo não vai dar pra ser A chuva vai ficar no seu lugar Chora, Fabiano, você vai Chora, Fabiano, você vai Chora, Fabi Não faz cara feia Não 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 Santo Grupo Gacurela, ôtuma no pagode Quero te ver com o pagode De segunda a sexta E pra cá Se tá me entendendo Tu não faz cara feia Se tá me querendo Eu não tô de bobeira Eu conheço a noite Já cansei de zoar Vou te dizer Você vai ter que escolher Porque Sabe que comigo não vai dar Você vai entrar no seu lugar Você não vê Porque Já tá na hora de mudar Você Não vê Por quê Bate palma aí, é feio meu dia, mulher Alegria Vamos lá, vamos Cantar um samba aqui Agradecendo primeiramente a Deus Por esse momento Único na nossa vida Agradecer ao Bom Gosto Por a oportunidade Tamo junto Tá, obrigado de verdade Vocês não sabem Vocês não tem noção Quanto foi importante Esse projeto na nossa vida E consequentemente Na vida do Caturã Tamo junto, tá irmão Vou cantar um samba Que tem tudo a ver Com a roda de samba do Bom Gosto Todos os domingos Na tradição E com o grupo misturou Oh, 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 oh Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Bate na palma, vai, não Vamos lá Oh, 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 oh Vamos lá Bora cantar E Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui Que papai do céu é bom Me cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir um som E juntou com os meus irmãos Babarabá Oh, 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 oh Pode cantar geral, pode cantar Pode cantar geral, pode cantar É isso aí É firme, o dia, ajo, a alegria Misturou E essa pera do sol Você mentir E direita Deus abençoe essas canetas Fecha comigo, meu Deus Faz um favor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do amor Sente a energia do nosso calor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do amor Oh, 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 oh Na linha tirando uma onda Sabendo chegar eu vou o que vou Eu vou, eu vou, eu vou Baixinho, baixinho, palma Aqui é a roda de chapa, a câmera roda de chapa Tá maluco nesse clima, velho, tá maluco, eu tô sonhando Alegria do rio, mulher Fecha comigo Um simbó Sabe que a gente se pode avançar a oração Graças a Deus é um sono tão bom Fecha comigo, me faça uma flor Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra a oração Graças a Deus é um sono tão bom O estúdio todo pode vir O estúdio todo pode vir Baixa a mão na mão O momento de trocar energia A energia é boa Alô, ferrugem Estourar Estourar Alô, galera O negócio é perfeito Alô, somente Alô, na mão de quem, tal, me somou 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 Eu sei que a gente se encontra E na palma da mão, na palma da mão Eu quero seu amor crioula Crioula, por favor não seja tola Pra quem se aventa a amar Se você não sabe o que será Pra alguém da cor, pois é Olha, eu sou da pele preta É melhor pra se adorar Que pra se adorar E o mais de milha, veneno Aqui nós temos um dia assim É alegria que radia A alegria do rio Vambora, com o povo misturou Obrigado, meu cabelo Vambora, com o povo misturou Obrigado, o cabelo Bora, bora Isso aqui é só alegria Vambora, com o povo misturou Vambora, misturou Vambora, misturou Vambora, vambora Isso Eu quero o seu amor crioula Por favor não seja tola E pra quem serve então? Aí, a galera do banco é só prender, eu sei que é meu pai Se você não sabe o que é sedar Só vem da coer, pois é Quando eu sou da pele preta E vem pior pra se aturar E mais de vida na vireta Eu quero ver alguém amar Mais do que eu que nos suros é feio de amor E no cabelo, fora do cabelo E no cabelo, fora do cabelo E no cabelo, fora do cabelo Dois cabelos duros, dois cabelos duros O do cabelo, fora do cabelo Fum bora, fum bora, fum bora E lá, 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 lá Alô, Joãozinho Vamos, vc night E vamos naquela tendinha, a cartinha jurou que tem Caninha da bora tem, sardinha fritinha tem Pra gente que gosta, e sempre se enroça naquela virós Já tem, um rabo de saia tem, bola de ficha tem Pra gente jogar, ioiô, então vamo lá Então vamo lá, ioiô, então vamo lá Vamos naquela parada, que logo na entrada tem Aquela rapada, tem um cupom rapada Pra dar um repetendo, procura o nego Aquele puteco tem, um bom carteado tem E dólar de ficha tem, pra gente jogar, ioiô Então, ai tuar, ioiô, então vamo lá Então vamo lá, iaiá, então vamo lá Quem quer madrugar, pare a zoar Conhece o caminho, encontra o jeitinho E tem sempre um lugar Quem quer porrosar, minha noita virar Não vê que a noita não virou madrugada Deixa clarear, ioiô, então vamo lá Vamo lá, ioiô, então vamo lá Vamo que vá Vamo que vá Inducznie DinduIn 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 Segura no axé, se tem samba de roda Lá na Bahia assim que se faz, meu velho Se tem samba de roda, lá na Bahia assim que se faz E eu grito gin, gin, don, don E você responde ai, gin, 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 don, don Ai, gin, 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 don, don E tá muito bom, ai, gin, 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 don, don Ai, gin, gin, don, don Pra parar geral, vai ficar só repique, só repique Ai, 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 ai E não me corte o repique, não, JP E corta quando eu mandar E não me corte agora, não, JP Corta quando eu mandar, não me corte agora, não, JP Corta quando eu mandar, moleque Vai também, Negui? Vai também? E não me corte o tanto não, Negui, vai agora Corta quando eu mandar, não me corte agora não, tiro onda, velho Corta quando eu mandar, moleque Olha o meu recorde, esse recorde é diferenciado E não me corte o recorde agora não, velho Corta quando eu mandar, não me corte agora não, moleque Corta quando eu mandar, lelele Alô, Fabi, alô, Fabi, e não me corte o cavaco não, Fabi Corta quando eu mandar, não me corte agora não, Fabi Corta quando eu mandar, moleque E vamos embora, din, 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 don, don E tá muito bom, din, 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 don, don Ai, 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 ai Din, 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 don, don E tá muito bom, din, 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 don, don Ai, 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 ai Alegria, alegria, alegria Alegria, alegria Alô, Bongoncho Como que vamos? Grupo Kakure Olha, não pode ter racismo Tá ligado? Esse bagulho de racismo tá por fora Porque o Brasil é tudo misturado, neguinho Se liga aí, bom, gosta assim, ó Num país de branco, negro, indipardo Só aqui, por aqui criamos a raça mulato Que isso? Mistura, mexido de várias raças Aqui no Kakure tem até um japa Aí tu me pergunta qual é a cara do Brasil O Brasil não tem cara, parceiro Aqui não tem perfil Eu sei que não é muito educado xingar Mas isso aqui, os racistas têm que escutar Cor da pele, por assim Cor da pele Cor da pele Cor da pele Cor da pele, Alomug, jamais Cor da pele É assim, ó Alomug, assim você mora assim Eu moro no morro, ela na zona sul Os playboy ficam de pobre E calcados que são pobres Eu moro no morro, vê se lá Eu moro no morro Essa é a nossa surpresa Os nossos padrinhos Os playboy ficam de pobre E calcados que são pobre Chega mais mulher, vai ser de black, de black De black ou na go Relógio Paraguai, eu já tô quase atrasado Pra sair com ela Penis do Camelô, com perfume de caô Sem dinheiro na carteira pra sair com ela Preciso de um favor, mas tem que ser do amor Não tenho um real pra sair da favela E a 5 não chegou, cartão não me pagou Cartão já estourou e o meu rolé Ela já me perguntou Onde eu moro, de onde eu sou Se é de carro ou a pé que eu vou sair com ela Não sei se alguém falou Que sou pobre, sou prendor E só tenho um barraco dentro da favela Mas dela é doutor Sabe que eu sou cantor Mas já me deu um papo pra coitar bem dela Eu sou trabalhador Me coloca seu dispor Sou honesto, meu amor hoje é só pra ela Sei que eu sou pobre, mas meu coração é nobre O que é meu é dela Hoje eu quero ver se ela me ama Eu vou contar que moro na favela Mas se ficar de caô, de caô Vou terminar com ela Mas se jurar, seu amor, seu amor Eu vou casar com ela Vem, Kakurei Eu moro no morro Ela fala de olho azul Sou negão, é a parecia Loura de olho azul Estreio magicão de Bob Recalcado que sou pobre Igual no fogo O bairro dela é maior Eu moro no morro Ela na zona sul Sou negão, é a parecia Loura de olho azul Quer sair do bairro nobre Pra casar com o cara pobre Ela já tem o dinheiro E quer fazer mais um Então já que é assim Quer ficar perto de mim Pode trazer as suas coisas Jogo de panela Ao passar pelo salão Bem do lado do balão Duas ruas mais pra cima Já é minha vinheta Ela vem da zona sul Isso aqui não é comum A nega do cirígito Já quer brigar com ela Gerar zum, 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 zum Boteco um por um Fazendo fila Pra fazer fofoca dela Dizem que me ama Sim, posso não ter Quero fazer um neguinho Morar na favela O que ela viu em mim De cabelo pichar Terminou com o playboy Nela do bairro dela Bom gosto, vocês estão de lá Bom gosto, vocês estão de lá Tô saindo do bairro 9 pra casar com o cara pobre Ela já tem hoje, tem quem quer fazer Eu moro no morro Eu moro no morro E ela na zona sul Sou legal Grupo bom gosto, projeto joga corda Que felicidade Eu moro no morro E ela na zona sul Sou legal Eu moro no morro E ela na zona sul Sou legal Quer sair do bairro 9 pra casar com o cara pobre E ela na zona sul Tem um diner, nem quer fazer mais um Kakure, Kakure, bate palma Muito bom Que coisa muito boa hoje Que coisa muito boa hoje Kery Jones Muito bom A noite é de vocês hoje Que honra Muito bom, Kery Muito bom, muito bom Vamos embora, alô, Muro Tem nada a ver com isso não Roda de samba Roda de samba E a gente do grupo Kakurei aqui só tem gratidão, velho Gratidão Isso é sinônimo de amizade Vamos embora A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Roda de samba Da revivir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar Quero chorar Obrigado, mira, presidente Obrigado, Jorge Aragão Valeu por você existir A mim Quero chorar Quero chorar O teu choro Quero sorrir O teu sorriso Valeu por você existir Amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você E a forma de samba mandou Me dizer Com outro argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Com toda a nossa amizade Clarecendo a verdade Clarecendo a verdade Clarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Em forma de samba mandou Me dizer Qual outro argumento Qual desses momentos Me faz penetrar Com toda a nossa amizade Clarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Em nossa intimidade Você vai me ouvir Muito cedo na vida Que eu procurei Encontrar novos rostros Pro mundo melhor Com você fique certo Que jamais falei Que ganhei muita força Tornando maior A amizade Nem mesmo a força Do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo a força Nem mesmo a força De amor Fazendo de si Quero chorar Quero chorar O teu choro Quero sorrir O teu sorriso Valeu por você existir Amigo Amigo Quero chorar O teu choro Quero chorar O teu sorriso Valeu por você existir Valeu Nossa Senhora Valeu por você existir Amigo Amigo Valeu 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 por você existir Bom gosto Muito obrigado por tudo Amigo Maravilha Campeões Campeões Maravilhosos Obrigado Arrasem Como assim Vem 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 pra me ver feliz Joga por essa dor Esse negro te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil conter E já sou parte de você Sei Que é uma doce amizade Mas me ajude a entender Se o que sinto é verdade Vem pra me convencer Que não sente saudade De provar meu prazer De provar minha boca Paga o prazer Dizem que os dedos sentem sabor Santo secreto Sagrado amor Paga o prazer Dizem que os dedos sentem sabor Vem pra saber Que o santo secreto Sagrado amor Um simbora vem E lala uê la uê la uê la uê la Vamos simbora Vamos simbora Carcure E lala uê la uê la uê la Vamos simbora E lala uê la uê la uê la E vem mais vem 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 pra me ver feliz E joga por essa dor Esse negro te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama, tá difícil conter E já sou parte de você Sei que é uma doce amizade Mas me ajude a entender Se o que sinto é verdade Vem pra me convencer Que não sente saudade De provar meu prazer De provar minha boca Vago pra ver Vem que os dedos sentem sabor Vem pra saber Santo, secreto e sagrado amor Vem que os dedos sentem sabor Vem pra saber Santo, secreto e sagrado amor Simbora, simbora, simbora Eira da ueira, ueira, ueira Segundo é o jojo Aragão Presença do pagode do pocho ontem Nossa, emocionante demais Esse é o azul, noite estrelada, vento no peito Boa cheia, lindo cenário, clima perfeito Não dá mais pra aguentar Quer saber, hoje é o dia, essa é a hora Quer saber, não tem mais jeito, vai ser agora Não dá mais pra aguentar Chegar de fugir Eu me apaixonei de primeira Chegar de fugir, o amor é fato e não dá pra conter É tanto querer, contigo eu quero viver Boa Navigar e mais além, te amar Sem pensar em mais ninguém Te dar amor, mergulhar no prazer Te cumprir de paixão, bem no fundo do meu coração Boa Boa Navigar e mais além, te amar Sem pensar em mais ninguém Te dar amor, mergulhar no prazer Te cumprir de paixão, bem no fundo do meu coração Pegaram a de legal, velho Isso aqui é cacurei, meu querido Tá surdo, não tá escutando, parceiro Alô, Leonardo, esse é o cacurei Bem que eu tentei fazer minha lei Não me encontrei Da incerteza me precipitei Sopro de ausência Total carência Tanta intrudência Quanta força, não há resistência Se eu tivesse poder Você voltar no tempo Faria de tudo pra me perdoar Voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse poder Faria de novo meu peito sorrir Voltava de festa de estrelas fugir Num toque de mágica continuar Se eu tivesse o poder de me dar o coração Pra poder te esquecer Voltava no tempo pra tudo mudar Voltava no tempo pra tudo mudar Faria de novo meu peito sorrir Mandava de festa de estrelas fugir Num toque de mágica continuar Se eu tivesse o poder de me dar o coração pra poder Vamos embora Vamos embora Vamos embora Lá e 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 lá É no meu dia Vamos fazer uma mistura aqui Quem lembra de caldinho, bochecha? Vamos fazer uma mistura aqui maneira Vamos sem reconstruction Se tem partido e batucadas E joia, trabalha na samba da F vão, meu dia Comigo não vai rolar assim não, hein Eu te falei Oh, se vier vai ficar Eu te falei Eu te falei que era pra não brincar Com essas coisas de sedução Eu te avisei pra você não provocar Desse jeito meu coração Você só quer me usar, me enlouquecer Tão sensual Tanto você pediu, você vai ver O que você queria afinal Vou fazer você dançar, sua xereta Vou fazer você zoar, esse planeta Vou fazer você molhar, a camiseta Não vem e vai, porque daqui você não sai Vou fazer você dançar, sua xereta Vou fazer você zoar, esse planeta Vou fazer você molhar, a camiseta Não vem e vai, porque daqui você não sai Eu te falei, não dá pra controlar Envolvendo tanta emoção Eu te avisei, você vai se ferrar Se esse jogo vira paixão Se você quer me usar, é bom saber Que seu peitiço não é fatal Tanto você pediu, você vai ver O que você queria afinar Sua merenda, e vou fazer você zoar Esse planeta, vou fazer você molhar A camiseta, não vem e vai Porque daqui você não sai Vou fazer você dançar, sua planeta Vou fazer você zoar Esse planeta, vou fazer você molhar A camiseta, não vem e vai Porque daqui você não sai Vou fazer você dançar, sua sereta Vou fazer você zoar Esse planeta, vou fazer você molhar A camiseta, não vem e vai Porque daqui você não sai Vou fazer você dançar, sua sereta Vou fazer você zoar Esse planeta, vou fazer você molhar A camiseta, não vem e vai Porque daqui você não sai Bom gosto, é pelo dia Kakure misturou Tamo junto Eu te falei Pega Alegria Olha meu coração Que coisa linda Kakure vem Pegaram a de negão vem Vamos embora assim, assim Vem que vem Nessa vibe Vamos se despedir na efetividade Vamos embora Alô JP Desabrumado Quando a noite cair o som Me lembrar algum sonho bom E fazer tudo transcender A estrela vai sumir e ninguém vai sofrer Sinto a luz de sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver Sou que não chora A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora? É hora de tentar se libertar Ou vai doer Alô Cha E deixa a energia do som te levar Olha o Marcelinho da van Não esquece de você não Vem de calma É capaz de amar Vem de calma Vem de calma Vem de calma E Kakure na pegada Chegou Transformando toda noite Amor E Kakure na pegada Chegou Bota a mão pra cima Obrigado papai do céu Por estar na FM o dia Não tô nem acreditando Valeu gente Valeu Valeu E Kakure na pegada Chegou Vem de velho E transformando toda noite Amor E Kakure na pegada Chegou Vem Olha o clima Vamos embora Obrigado Tá acabando Então Samba 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 Que o pagode vai acabar Pode sambar Você que tá em casa Vamos embora FM o dia Essa é a nossa percussão Pegada de vilão Sim Mancinho Eu tô doidinho Pra te dar um cheiro Mulher E não consigo Me direito De tanta ofensa Tô precisando Dar um jeito De te conquistar Ou quem sabe Só tem o jeito Que é Te dar um cheiro No pescoço E fazer arrepiar Vocês de zero É gostoso Tá gostoso Pra danar Entre beijos e carinhos Nós vamos nos amar Mesmo deitador de pé Hoje eu vou te fazer mulher Tu vai dizer assim Vé Ai 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 E já que tá gostoso Já deu valeu Valeu E deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Já que tá gostoso Desce a mamãe Deixa mamãe Desce a mamãe Valeu bom gosto Estamos muito felizes Valeu André Neguinho Valeu Pravinho Valeu Mug, geral, geral Valeu Negão, tamo junto, alegria Ó, pra barra do Piraí não, hein Alô, se boa, alô E aí, aí Valeu, valeu FM o dia Valeu, valeu, valeu Até a próxima, se Deus quiser Fiquem com Deus